Música Cuide, 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 meu povo Boa tarde a todos vocês aí Boa tarde a todos vocês aí Mais uma vez, né? Pra quem não conhece Esse aqui é antes A gente tamo numa luta aí Grande Não é uma vitória sem luta, né? Não é verdade? Não há vitória sem luta Então nós tamo aí pelejando aí Pra que Deus possa abençoar E tocar no coração de muitos seguidores Não importa o valor Qualquer valor Pra que a gente possa realizar O sonho desse jovem aqui Que é voltar a andar com a prótese Ele perdeu a perna num acidente Vocês tão chegando agora Já tem alguns vídeos dele aí no canal Ele nos procurou Pra que a gente possa Ver se a gente consegue ajudar ele Com a prótese Ele perdeu a perna Vou mostrar pra vocês aqui Levanta aí Essa perna aí Ele perdeu uma das pernas, né? Nesse acidente Certo? Muitas pessoas Entram em contato comigo Pergunta como foi o acidente, né? Então esse acidente É uma avenida aqui, ó Que liga o bairro de Alto Bom Jesus A Vila Bela, certo? Vila Bela Pra quem não sabe É um bairro Que foi criado Pelo governo Então é aquela casinha Minha casa Minha vida Certo? Então se tornou um bairro Vila Bela Então Aqui tava fazendo a pista Certo? Mas Antes teve o azar Da pista não está Sinalizada E ele bateu Atrás de uma carroça de burro Como vocês sabem A carroça de burro Não tem iluminação atrás Então ele ia de moto Com a namorada À noite E bateu Na carroça de burro Tu ia deixar ele em casa? Na verdade Eu tava morando lá com ela Ah, tu tava morando Na Vila Bela No caso, pessoal A casa onde ele tá morando Hoje É na casa dos pais dele É aqui no Alto Bom Jesus Aí ele foi E a pista fica aqui do lado Aí ele ia Pra casa Onde ele tava Vivendo Com a namorada dele Vivendo junto Numa casa lá E Na ida Ele bateu Nessa carroça de burro Né? E aí Veio Aconteceu O acidente E ele perdeu a perna Né? Uma das pernas Então Vamos lá Eu queria agradecer a vocês Eu tô aqui prestando conta com vocês Dos valores que tem entrado Certo? Quem quiser doar na vaquinha É Vocês vão lá No No comentário Eu deixo lá Fixo no comentário É A vaquinha Online De antes Aqui foi um Foi um É uma ajuda à parte Que eu tô fazendo aqui Eu nunca tinha pegado Um caso desse, né? Mas não custava nada Eu Eu abri as portas do canal Informe aqui Que não só é só meu canal É De todos, né? A gente ajuda As pessoas De acordo com o que a gente vai podendo Ajudar E a gente vai Abrindo as portas Pra algumas pessoas Como antes Aqui e outros E eu também queria saber De você Se existe alguma possibilidade De ter essa prótese Mais em conta Mais barata Do que esse valor aí Cleus tem Tem Eu já fui também Em Patse Ah Em Patse Tem prótese lá De Trinta mil Vinte mil Mas e aí É boa? É Patse é o que? Patse é a cidade de Patse Paraíba Aí lá o que? Uma loja é o que? Lá é uma Tipo um ortopedido também Vamos fazer assim Você vai Entrar em contato com o pessoal lá Vai saber os preços das prótese lá Vai pegar aquele papelzinho Que você pegou da outra vez Para a gente mostrar para o pessoal Que tem muitas pessoas Que dizem Ah Cinquenta mil reais É muito dinheiro Ele podia Pegar uma prótese mais em conta Mais barata Então por isso que eu estou fazendo Essa pergunta aí Ver se tem possibilidade De ver Encontrar uma prótese mais barata Para que possa Suprir sua necessidade também Então no próximo vídeo Se você puder Você entra em contato com esse pessoal E pega o catálogo E vê Qual é a prótese Que você se encaixa Nela Que Supri sua necessidade Para que a gente possa Passar para o seguidor aqui Um valor mais em conta Mais barato Que vai lhe ajudar também Vai Então Eu queria agradecer a vocês aqui ADV Jacareí, São Paulo Trinta reais Josiane Curitiba Quarenta reais Uma amiga da Bahia Duzentos reais E Uma amiga De Guarulhos, São Paulo Dez reais Então pessoal Totalizando Esses dois valores Que veio Duzentos e oitenta reais Certo E mais o valor Da vaquinha Que é Mil Novecentos e trinta e três E sessenta e cinco Deixa eu ver aqui Aqui ó Mais esse valor aqui Certo Para que vocês Vejam bem direitinho aí Certo O valor aqui De verde Mil novecentos e trinta e três E sessenta e cinco centavos Certo Então ok Esse valor aqui Aqueles valores que vocês têm colocado No canal reforme aqui Que eu falei no vídeo Foi todo depositado na vaquinha online Então eu estou juntando todo o dinheiro lá Então inclusive Esses duzentos e oitenta reais aqui No próximo vídeo já não vai estar mais aqui Já vai estar aqui na vaquinha online Todo depósito que eu faço Na vaquinha online Eu mando comprovante para ele Para ele ter o controle Certo Por exemplo Esses duzentos e oitenta reais aqui Eu faço um pix para a vaquinha E de imediato Já mando comprovante para ele Para ele ficar acompanhando os valores Para a transparência do canal E transparência Para ele que está ganhando também Então Muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês No próximo vídeo Eu vou trazer mais novidades para vocês Para que ele possa Encontrar uma Prótese mais em conta Mais barata Para que a gente possa passar para vocês Certo Deus abençoe cada um de vocês Que Deus toque no coração de vocês Qualquer quantia Dez centavos Cinco centavos Um real Dois real Portanto que vocês ajudem Que vocês Também Quando fizer a doação Entre em contato com o Carol Ou com o Iara Para Enviar o comprovante Para que a gente possa vir aqui Na frente do vídeo E Deixar aqui Eu vi até um comentário Nos vídeos passados aí De algumas pessoas Pessoas que fazem o depósito Mas não entram em contato com a gente Para explicar Para quem é o depósito O que é que vai ser feito Com aquele dinheiro Então se vocês Depostar Vai ficar na conta Que eu não vou saber Para quem direcionar o dinheiro Então peço a vocês Encarecidamente Que na descrição do vídeo Todo o título do vídeo Vocês apertem em cima Vai aparecer uma página Aí tem saiba mais Vocês apertem saiba mais Que vai ter número de conta Número de telefone Tudo direitinho Para vocês explicado Certo? Para que vocês façam a doação E cheguem Até a pessoa Que foi doada Para a pessoa Que vocês estão doando Certo? Então tem todos os dados aí É na descrição do vídeo No título do vídeo Vocês apertam Que vai sair tudo Certo? Então Muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês E tamo junto Então Agradecer ao pessoal Que eles ajudam Primeiramente a Deus Obrigado Obrigado a todos E vamos para a luta Tem dias que Pensamento Fica A cabeça fica perturbada É né? Fica perturbada Mas com Deus na frente A ajuda de cada um de vocês aí Vamos conseguir Vamos lutar Desistir nunca Desistir nunca Desistir nunca Foi uma opção Na verdade É como eu já disse a você Deus já lhe deu oportunidade Você poderia não estar aqui mais Mas Deus Lhe deu oportunidade Mesmo sem um membro Mesmo sem uma perna Mas você está aqui Entre nós E muitos casos aí Que as pessoas querem estar aqui Não tem oportunidade É verdade Você viu o acidente Daquele menino ali Que morreu ali na pista De frente ao hospital Eles pedindo para não morrer Não me deixam morrer Mas Infelizmente Chegou o dia deles Se eles tiverem que ir E você não Deus lhe deu oportunidade De estar aqui hoje Com a gente Feliz Alegre Satisfeito E correndo atrás De seus objetivos E agora você Conseguir Uma prótese Para você Voltar a andar Né? Então Termina aí Que gratidão Total né? Vamos lutar Batalhar né? Porque sem Sem luto Não há vitória né? É verdade Sem luto Não há vitória E um bom guerreiro É aquele que nunca desiste Nunca desiste O bom guerreiro é aquele que Sempre vai lutar Enquanto puder respirar E é isso que eu vou fazer É isso aí E obrigado a todos aí Não parem Compartilhem aí Vocês ajudam de toda forma Compartilhando Curtindo Comentando Passando Passando forças Para mim Que eu Olho todos os comentários Agradeço a todos Que comentaram aí Que me dão forças E é isso aí galera Vamos Vamos para a frente Né? Um dia após Outro dia E um dia chega Chega a vitória E obrigado a todos Então é isso aí pessoal Tamo junto Ui É show papai E aí E aí E aí E aí